Outro filme que me tocou profundamente é o Doze Anos de Escravidão. Eu fiquei assim maravilhado com a história, a história é muito sensível, forte. Conta a história de Salomão, que era um cidadão e que foi sequestrado e vendido como escravo. Então a luta desse rapaz por 12 anos para provar que era um homem livre é uma saga que a gente deve pensar e repensar a vida para que o mundo não volte a ser como era antigamente. E é um filme maravilhoso que eu recomendo a todo mundo.